Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da criação de 6 artes em greyscale, redesenhando os personagens do grupo do Discord com aquela função de simetria do Photoshop aqui também. Acho que esse é o segundo vídeo dessa série e, como em todo o processo artísticos, vão aparecer desafios e também novas possibilidades de reflexão. Por isso, temos muito o que discutir nesse nosso breve encontro internético aqui. A primeira coisa que me voltou à mente vendo as artes selecionadas para o Dodgers e o Archdio do Discord dessa vez é reparar que cada pessoa tem um assunto favorito e que ele pode não ser igual ao seu. E acho que tá aí o primeiro grande benefício dessa brincadeira e que talvez deveria ser parte mais integrante da nossa rotina de prática e estudos, tentar trazer o design de um personagem alheio para uma estética visual pessoal. O que ajuda a entender também o que é próprio seu, né? Quando a gente fala o que é o seu estilo, talvez esteja aí em encontrar o que é mais seu, é o que sobra da sua influência quando você desenha algo de outra pessoa. Mas principalmente dá essa chance de, como se você pudesse por algum momento, pensar como outra pessoa. Eu já vi escrito que ler um livro é como se outra pessoa pensasse na sua cabeça e faz sentido esse tipo de coisa. É uma forma estranha de dizer o óbvio. Quando o nosso diálogo interno que acontece em alguns momentos da nossa vida está agora com uma outra voz, uma voz que não é nossa. É como se por um momento permitíssemos que outra mente pensasse em nós. E reproduzir o design de outra pessoa é muito similar no sentido de que, de alguma maneira, estamos deixando que alguém faça essa função no nosso lugar. E eu percebi quanta coisa eu posso, quem sabe, implementar no meu próprio trabalho graças a ter tido esse esforço de recriar essas artes aqui. E acho que esse é o propósito real do Draw Design Your Style numa perspectiva de estudo. É ver que tipo de decisões criativas outras pessoas fazem em seus projetos que você não faz nas suas e como isso pode vir a ser algo pra você fazer ou não. O que você pode aprender com essa experiência de tentar desenhar uma coisa que não foi você quem criou. Na primeira aqui, a moça com chifre, eu reparei que eu não vou muito contra as convenções usuais do que cabe dentro de um olho. Normalmente eu não faço nada muito estranho dentro dos olhos dos personagens. E como isso foi fundamental pra dar essa essência mágica aqui na personagem, além da estética feminina como um todo que exige uma linguagem própria que eu preciso, assim como qualquer outro assunto, dedicar um tempo maior aqui. Na verdade, toda essa parte de penteado, vestimenta, independente da divisão de gênero, a parte cultural e de época que tem a ver com fashion é algo que precisa de uma atenção proposital pra começar a se tornar um elemento que você tem algum domínio, né? Que tem alguma naturalidade nos seus rascunhos livres. E esses são dois assuntos que eu vejo que ainda são meio superficiais pra mim. Cabelo e roupa. Especialmente quando é feito pra parecer bonito. Se for só pra vestir, tudo bem. Mas se é pra ficar interessante, aí você tem que pensar de alguma forma como um designer de roupas também. Acho que isso que é o maior desafio do ilustrador, do desenhista, é que você tem que fingir que é um arquiteto, que é um design de carros, que é um design de roupas. Você tem que se colocar na posição de criar um mundo, de criar todos esses outros elementos que cabem aí. No segundo desenho, foi quando eu fiquei muito surpreso que eu conseguissem brigar tanto assim, em definir os shapes que eu queria no rosto. Porque eu pensei, fazer esse focinho com uma iluminação decente vai ser terrível. E foi bem menos pior do que eu tinha imaginado. Acho que isso revela alguma coisa que o meu básico tá dando certo ali, né? O rosto humano também pode ser simplificado ali como uma série de objetos sólidos com planos definidos, que dá pra você suavizar ali e acaba tendo aquela transição mais suave, né? Acho que esse é o grande problema que o pessoal confunde, é tentar ir direto pro suave, sem antes considerar quais são esses planos. Mas esse rostinho do bicho aqui tem pelos, né? Também que vão modificar significativamente o formato do que seria a face mesmo. Então, tem altas etapas diferentes que precisam ser consideradas pra fazer um rosto desse jeito aqui. Especialmente na parte das bochechas ali, mas o focinho especial é esquisito, né? É um formato que a gente não tá acostumado a iluminar. E no final das contas, é o que eu disse, né? Iluminar rostos vira meio que um truquezinho, porque você se acostuma a alguns padrões de iluminação mais recorrentes. E aí o que você faz é meio repetitivo, de uma certa forma. Os rostos podem variar, mas a forma como a luz afeta eles é mais ou menos parecida. E quando tem um focinho, que é um formato geométrico completamente diferente no meio da fuça, aí realmente você tem que pensar um pouquinho mais com uma outra parte do cérebro. Eu também fiz ali aquela arma do personagem, né? O cabo que tinha ali, eu usei a ferramenta de simetria pra dar uma acelerada na criação. Depois eu entortei e fiz outros detalhes ali. Daria até pra oficializar essa proposta de que eu quero que você não tente só reproduzir desenhos, mas eu quero que você tente colher pelo menos um insight, uma ideia, uma realização, alguma coisa nova, alguma percepção diferente que tinha naquela arte que você tentou redesenhar. Às vezes a gente escolhe por ser algo bonito, alguma coisa assim, mas a gente não sabe muito bem o que isso quer dizer, às vezes. Então, ficaria a minha proposta pra você, na próxima vez que você for fazer uma série de Draw This In Your Styles, que você também escreva pra cada desenho um paragrafinho sobre o que você viu ali de interessante, que você poderia adaptar pro seu trabalho, ou que não cabe no seu estilo, mas que seria legal em alguma outra proposta. Eu acho que em boa parte a gente supõe que arte é um negócio que a gente só faz, né? E que a gente não pensa sobre. Mas muitas vezes tá na reflexão a sua capacidade de entender de uma forma mais profunda e conseguir avançar pra outras estratégias e outros lugares. E isso reforça pra mim como que esse exercício pode ser valioso ao te dar um incentivo diferente aqui pra desenhar o que seria incomum pra você ou não natural do seu estilo. Eu também só tinha utilizado aqui, até então, fundos clarinhos. E, na verdade, eu acabei reparando que eu também não uso fundo escuro com muita frequência. Eu normalmente faço o personagem ser o elemento mais escuro e o fundo mais claro. Isso proporciona uma estrutura de contraste que é muito diferente, né? Te força a treinar outros músculos criativos. Quando o cenário é escuro, o personagem é mais claro. E como nós conversamos nesse mês sobre valores, eu vi que com uma certa frequência, um brush fofo, bem fraquinho, pode servir pra dar uma equalizada nos valores quando o contraste estiver excedente. Seja pra escurecer ou pra clarear, né? Ele vai dar uma matada no contraste. E depois dá pra voltar com um pincel mais rígido pra retomar algumas edges e valorizar alguns detalhes, seja pra escurecer ou pra clarear. Eu me vi fazendo várias vezes isso no rosto do velhão lá, gigante, com chifres. Eu me vi fazendo isso algumas vezes lá. É uma etapa do processo que eu mais ou menos percebo que existe, mas agora tentando me esforçar pra aprender algo com cada uma dessas artes, eu reparei que isso é uma etapa mais recorrente do que eu imaginava. Eu acho que parte da ideia é essa, é você conseguir encontrar situações que te propiciem as oportunidades pra ter novas ideias, pra ter influências diferentes, pra ter vontades diferentes. Eu acho que às vezes a gente fica aguardando a inspiração como se, através de algum processo passivo, algo diferente fosse aparecer assim. É sim importante consumir arte, além de só fazer arte. É preciso assistir, ver, olhar, pesquisar, fazer todas essas coisas. Mas a nossa vontade, a nossa curiosidade, ela é uma coisa que precisa ser instigada, né? Conduzida, ela não brota do nada. É necessário um certo espanto. E a prática sempre traz essas oportunidades, se você estiver procurando por elas. Nesse vídeo vai ter até um lagarto, e eu acho que eu nunca desenhei um rosto reptiliano mais realista assim antes, sem ser cartunizado, sabe? Tem uma infinidade de shapes diferentes, legais, pra se utilizar ali. Eu tô começando a pensar agora no quanto que é incrível pensar em unir as diferentes características, conhecimentos, gostos e especificidades de artistas que são muito dedicados com um assunto específico que é diferente do seu. Eu quero muito, em especial, fazer mais coisas mecânicas e robôs, que é um assunto que eu evito muito por não ser meu favorito. E tenho certeza que tem vários artistas por aí que esse é o foco da produção do cara. E quer saber? Fica aqui um compromisso meu pra uma arte original, que nem que seja nesse formato simétrico aqui ainda, grayscale, um robozão, né? Pra ver o que eu consigo aprender com isso também. Mas tem coisas que, de fato, não vão ser as suas especialidades. Não tem como você ser especialista em tudo. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas que você deveria, assim, buscar. E eu ando meio reflexivo sobre esse ponto hoje. Eu não sei até onde eu deveria estar contente com o que eu faço ou insatisfeito com o que eu faço, no sentido de qual que é o próximo passo que eu quero dar. Qual que é a próxima coisa que eu quero me esticar. Eu me dediquei muito nesses últimos tempos também a aprender o 3D, todo esse pipeline, todas essas coisas. Mas eu quero muito me dedicar mais à narrativa, que lida com uma outra especificidade, né? Um outro lugar, que é um lugar muito mais do texto e sobre sentido e mensagem, do que necessariamente a forma, ou a cor, ou a luz. Muito mais próximo ali do storytelling, da composição. E eu me depurei em algum momento aí, no ano passado, um tanto quanto frustrado com a minha incapacidade de oferecer designs diferentes para o mesmo conjunto de personagens, né? Eu tive ali um momento aí que variar as proporções e os shapes para tentar meio que desenhar como se eu tivesse vários estilos diferentes. E a mudança nunca era tão dramática quanto eu precisava de uma versão para outra. Eu até tinha outras referências, mas ainda assim eu senti que era tudo muito próximo, muito parecido. E isso me deixou meio bolado até no meu momento. E eu vejo agora que isso aconteceu devido aos hábitos que eu cultivei nos meus desenhos e nas minhas práticas. Eu não diria que eu fui vítima do comodismo e nem que eu faço tudo da mesma maneira, mas eu não fui ativamente atrás do que importa para conseguir variar ao extremo as minhas soluções visuais. Eu tenho um certo eixo de variedade que brinca entre o cartum e o realismo e eu fico passeando por ali. Mas entre esses dois extremos eu não estico tanto assim. E o que eu me pergunto é se eu deveria esticar mais isso, se essa é uma capacidade que eu quero desenvolver ou que eu preciso desenvolver. Todo mundo tem que ser capaz de desenhar como se fosse multi-estilos, né? Isso é uma qualidade em si? É uma coisa para ser buscada independente do seu objetivo? E hoje eu acho que não. Eu não sei no futuro. Mas o importante é exatamente aquilo que todo mundo sabe. O estilo, o tema, a estética, eles não podem ser impeditivos para você estudar outras coisas interessantes que existem no mundo da ilustração e do desenho e nem pode te afastar dos fundamentos da arte, né? Então eu acho que não, nem todo mundo precisa saber fazer caricatura e não é por isso que você não vai estudar nem ao menos um pouco esse negócio. Tem que se permitir essa liberdade de experimentação e testes. Mas eu preciso pontuar aqui neste vídeo ainda que existe sim uma diferença entre fanart e o Draw This In Your Style. Porque você tá falando, nossa Gui, é legal desenhar o personagem que não é o seu. Mas Gui, é isso que eu fiz desde até agora, Gui. Eu só desenho o Naruto, o Goku, não sei quem. Essa foi a boa parte da minha infância. O difícil é criar a personagem, Gui. O difícil não é desenhar a coisa dos outros. Mas o principal elemento que provoca, ao menos no momento pra mim, uma percepção de que o Draw This In Your Style é mais produtivo do que fazer um fanart muitas vezes é que você tem menos familiaridade com a arte desses outros artistas que estão aí botando desenho nessa tag ao invés dessas franquias gigantescas que você acompanha já há anos, né? Desenhar o Batman de novo provavelmente não vai te dar a chance de ter novas percepções. Ou talvez até dê. Mas o que talvez houvesse mais de útil ali, você já aproveitou antes, né? Já deu essa absorvida. Já compõe de alguma forma o seu repertório visual aí. Por isso que é legal dar essa olhada em outros artistas, desenhos de pessoas normais que estão por aí produzindo e fazendo coisas. Ainda assim, eu tenho certeza que existem muitos detalhes e coisas que você só vai conseguir reparar nos seus personagens favoritos aí das grandes franquias quando você tentar desenhar ele dessa maneira mais analítica convertendo o que tá ali pra sua estética. No final das contas, com a proposta mental correta, né? Sabendo o que você quer com a experiência do desenhar pra além de, tipo, eu quero biscoito aprender, né? Perceber, analisar qualquer desenho, qualquer oportunidade de desenhar pode ser uma grande fonte de aprendizado. Então, se você ainda não considerou o Draw This In Your Style como algo que vale a pena o seu tempo eu sugiro que você dê um teste. Só uma pesquisada com a tag no Instagram, no Twitter ou no nosso próprio Discord do canal vai te dar um monte de pontos de partida pra várias análises diferentes. O link do grupo vai ficar aqui na descrição também e vamos ver como esses desenhos ficaram todos os personagens. E esses são os nossos resultados desse Draw This In Your Style no preto e branco com o auxílio da ferramenta de simetria do Photoshop. Eu prometo que eu não vou mais usar isso mentira, eu não consigo, é muito gostoso, é muito prazeroso usar esse negócio. Eu espero que vocês tenham gostado também especialmente do Papo. A gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado. Valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!